Uma criança de dois anos que foi atingida por uma bala perdida quando voltava da escola na Grande São Paulo. Na van escolar ficou a marca do disparo que atingiu o garoto. O veículo passava por esta rua na cidade de Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo, no momento em que dois criminosos e um policial, a paisana, trocavam tiros. Foi uma gritaria, com as crianças chorando. Os bandidos tentaram roubar um carro quando foram surpreendidos pelo policial. Um ladrão foi baleado e socorrido, enquanto o outro conseguiu fugir. O menino, identificado como Bernardo, foi atingido por um tiro no abdômen e levado para o hospital. Ele falou, ai. Quando ele falou, ai, eu olhei para trás, aí eu vi que ele estava sanguintando. Aí que eu vi, eu falei para o meu marido, o Bernardo foi atingido. Aí ele deu a volta aqui e a gente foi levar ele. Segundo o hospital, o garoto passou por uma cirurgia e está fora de perigo. De acordo com a PM, o tiro que atingiu a criança foi disparado pelos criminosos.